A Cúpula das Américas reúne nesta semana em Los Angeles, nos Estados Unidos, líderes do continente americano para debater um futuro sustentável e igualitário. Quem tem mais detalhes é o enviado especial da TV Brasil para o encontro, Pablo Mundin. Na nona Cúpula das Américas que acontece nesta semana aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, líderes do continente debatem temas como direitos humanos, democracia, meio ambiente e comércio. Na agenda econômica, a expectativa é para novos acordos comerciais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, devem participar de uma reunião bilateral durante a Cúpula. A Cúpula das Américas acontece desde 1994 e nessa edição organizada pelos Estados Unidos, nem todos os chefes de governo e de Estado devem comparecer. Os líderes de Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados. Em resposta, os presidentes do México, Honduras, Guatemala, Uruguai e da Bolívia já confirmaram que também não vão participar. De Los Angeles, nos Estados Unidos, Pablo Mundin. A Cúpula da Cúpula da Cúpula,边-Ten goodness. ati-Ten guys e-Gmailfo, na Cúpula'a Presidência de Paulo-Ten guys,